O vento sopra os meus cabelos O tempo traz de volta pesadelos E eu aqui, eu não consigo me mover Só, só pensando em você Eu conto até cinco O tempo passa, sinto um vazio Você tem que me completar Eu conto até cinco O tempo passa Eu sinto um vazio Você tem que me completar Eu canto Com minhas forças, eu deixo o tempo Falar por mim E eu aqui, não consigo me mover Só, só pensando em você Eu conto até cinco O tempo passa Eu sinto um vazio Você tem que me completar Eu conto até cinco O tempo passa Eu sinto um vazio Você tem que me completar Eu sinto um vazio